Bom dia! Segunda-feira começando e eu tô desse jeito aqui, nessa situação aqui, entendeu? Acabei de fazer a minha mãe dormir, peguei uma técnica agora que é a técnica do carrinho. Trouxe o carrinho pra casa, entendeu? Quando só ficava no carro e... deixa eu soltar esse cabelo pra ver se minha situação melhora um pouquinho. Pouca coisa, mas tudo bem. Peguei o carrinho, né? Agora eu coloco ela no carrinho e fico andando no carrinho e ela dorme, gente. Porque é que eu não tinha pensado nisso antes. Então ela tá dormindo. Não tá mais dormindo. Ela estava dormindo por três minutos. Eu posso saber por que você já acordou? Hum? É pra você dormir? É dormir. Deixa que você fique quietinho aí e tá tudo bem. Porque eu gostaria muito de comer. Combinado? Tá bom então. Você já comeu. Agora é minha vez de comer. Ah, linda. Desce pra meio dia já. Tô morta de fome, mas ainda não comi. Por quê? Estava dando mal pra ela e olha que eu já acordei cedo. Acordei às oito. E ela acordou junto comigo, não quis dormir. Geralmente ela fica dormindo na minha cama, né? Não. Hoje ela não quis. Hoje ela quis acordar junto comigo. E aí, mentira, era acho que umas oito e meia que eu tinha acabado de sair pro trabalho. E aí... Ui! Filipeu, obrigado, meu pé. Filipeu de cachorro. Todo canto. É... Fui lá fora na caixinha de correio. Olha aqui que bagunça que tá em cima da mesa. Porque chegou um tanto de coisa. E eu tô aqui abrindo. Inclusive, chegou... E chegou a capinha da câmera. Agora vocês têm uma capinha. Vocês não vão mais correr o risco de quebrarem. Entendeu? Deixa eu mostrar a capinha de vocês. Olha que capinha bonitinha. Tá vendo? Ó, tem esse negocinho aqui. Quando a câmera desliga, ele fecha. E aí... Difícil mostrar, né? Mostrar a câmera em si. Enfim, é uma capinha preta, gente. Uma capinha preta de... Ó. Silicone. E chegou também... Um... Protetor de tela. Tipo uma película, sabe? Pra telinha aqui da câmera também. Aí eu tenho que colocar ainda. Não coloquei. Além disso, gente. Chegou isso daqui, ó. Alguém tem ideia do que é isso daqui? Eu duvido que alguém vai acertar. Duvido. Isso aqui, gente. É um... Chama Warm Pack. É um gelzinho. E aqui dentro tem um botão. É mágico. Eu comprei pra Melanie. Na verdade, eu queria testar pra ver se funcionava. E... Eu não testei ainda. Eu tava esperando eu pegar a câmera pra mostrar pra vocês. Isso aqui... Ai, tem alguém chorando. Parou. Tive que trazer ela pra cá. Porque tava lá reclamando. Mais uma tentativa. Vamos lá. Tentar mostrar pra vocês o que que é isso aqui. Esse botãozinho aqui, gente. Ele ativa o gel. E esquenta. Eu troquei sua fralda. Eu te dei mamar. Você só precisa dormir. Porque você tá com sono. É. É sono isso. Você tem que relaxar e dormir. Tá lá no seu quarto. Com barulho de chuva. Tudo escurinho. Quentinho. Vamos lá. Vou mostrar a mágica pra vocês, ó. O botãozinho tá aqui. Você faz assim. E olha o que acontece. Tão vendo? Olha só. Ficou duro. Antes era mole. Agora tá durinho. Tá bem durinho. E tá quente. Ó. Tá balançando. Não pode ficar parado, gente. O negócio tem que ficar balançando o tempo inteiro. Senão ela reclama. Mas, gente. É quentinho. Assim, não é quente. Quente. É morrinho, sabe? Aí, isso daqui é pra você colocar dentro do bolso durante o inverno. Eu achei. Muito bem. Eu achei incrível. E esse aqui, ó. É de raposinha. Comprei de raposinha por causa do foco. Aí, pra ele voltar no estado líquido. Porque ele tá molinho, né? Ele tá durinho. Pra ele voltar pro estado líquido. Você coloca na água morna. E aí, ele volta. Aí, ele fica assim por um tempo, sabe? Tipo, não é pra sempre, não. E a ideia é... Primeiro, eu vou comprar mais pra poder colocar dentro do bolso. E também vou colocar nela. Então, eu vou colocar dentro do carrinho. Quando a gente sair com ela. Pra não correr o risco de ficar frio. Achei incrível. E também, vocês falaram que quando ela tiver cólica, é pra colocar um paninho, assim, quente na barriguinha dela. Posso colocar isso aqui. Eu não vou colocar diretamente na pele dela. Porque, apesar de não ser quente, quente. Eu vou colocar com um paninho, né? Porque a pele dela é mais sensível que a minha. Então, pra mim não é quente. Mas, pra ela, talvez seja. Então, eu coloco um paninho. E coloco isso aqui no meio do paninho, assim, enroladinho. E coloco na barriguinha dela. E acho que... Acho que vai ser bom. Inclusive, eu posso colocar agora, né? Quem sabe não é por isso que ela tá reclamando. Então, vamos ver. Se ela gosta. Ela tá com sono. Mas tem que ficar chacoalhando. Se eu paro de chacoalhar, ela acorda. Coloquei aqui, ó. Debaixo da coberta. Mas em cima da roupinha dela. Ai, é só fechar aqui. Não, eu vou voltar a balançar. Eu vou voltar. Eu só tava mostrando. Pronto. 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 Posso fazer mais nada da vida, né? Porque como que eu fico balançando e faço alguma coisa? Eu tenho que comer. Eu tô com fome. Eu tô tentando me acalmar porque... Eu tive um surto. Aqui agora. De... Sei lá. Nem sei de quê. De desespero. De raiva, de... Não sabia o que fazer, gente. Ela nem parava de chorar. Ela estava berrando. Não parava. Por nada. Por nada. Dei o peito. Não quis. Dei a minha madeira. Tomou um pouquinho. Não quis mais. Tentei fazer dormir. Não queria de jeito nenhum. Coloquei no tapetinho. Não queria ficar. Coloquei no carrinho. Não queria ficar. Ela só berrava. 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 Ao mesmo tempo. A casa. Uma bagunça. O chão. O mundo. Porque quando neva. Você entra em casa com o pé todo molhado. E aí. A casa fica um nojo. Steve. Com essa mania. De jogar a roupa no chão. Eu não sei mais o que fazer. Sabe o que é o pior? Eu estou pagando. Eu estou pagando. Porque quando eu era adolescente. Eu jogava a roupa no chão. E minha mãe falava para eu parar de jogar a roupa no chão. Eu continuava jogando. Eu só fui parar. Quando eu mudei para cá. E comecei a morar sozinha. Porque se eu jogasse no chão. Eu ia ter que catar. Né? Então assim. Eu estou pagando pelo que eu fiz. E eu falo para ele. Para de jogar a roupa no chão. Não adianta. Ele joga todos os dias. Não importa quantas vezes eu peça. E aí eu comecei a ficar estressada. 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 E aí eu coloquei a Melanie no berço. E deixei ela chorando. Por uns 10 minutos. Até que eu não aguentei mais. Mas. Foi um surto de estresse. E aí eu gritei com ela. Eu falei. Melanie. Cala a boca. E aí. Depois. Eu fiquei me sentindo. A pior pessoa do mundo. Porque eu gritei com um bebê de um mês e meio. Que não sabe de nada. Que não sabe o que está fazendo. E que está chorando. E eu. Perdi a cabeça. E gritei com ela. E agora. Estou me sentindo. Péssima. Eu sei que eu tenho que aprender a controlar os meus sentimentos. Eu trabalhei com criança por 3 anos. E. Eu sei que a gente tem que. Respirar fundo. Para não perder a cabeça. Mas. Tem hora que. Não dá. Porque uma coisa é você cuidar. Do filho. De outras pessoas. Que chega uma hora que. Acabou seu horário. E você vai para casa. Outra coisa é você cuidar. Do seu filho. Da sua filha. Que. É o tempo todo. Não tem o que fazer. É cuidar. Para o resto da vida. E eu não quero. Não quero. Perder a cabeça com ela. Eu não acho justo. Eu gritar com ela. Mas. Aconteceu. E aí. Depois. Eu fiquei com a consciência. Tão pesada. Tão pesada. Tão pesada. Que. Tipo. Eu peguei ela no colo. E aí. Eu sentei na cadeira. Lá do quarto dela. E fiquei com ela. Assim. E ela tipo. Olhando para mim. Com aquela carinha de. Não sei o que está acontecendo. Ai. Cortou meu coração. E aí. Finalmente. Finalmente. Eu consegui fazer ela dormir. Só pegando ela. Assim. No colo. E ficando. Uns. 10. 15 minutos. Com ela. Até ela se acalmar. Parar de chorar. E dormir. E eu coloquei ela no berço. E ela ficou. Ficou. Está dormindo. Até agora. Tem uns 20 minutos. Que ela está no berço. Não sei porquê. Não sei. Não sei o que estava acontecendo antes. Que ela não queria dormir. Mas agora ela dormiu. E aí. Nesse meu surto de estresse. Mandei mensagem para o Steve. Falei. Melania. Não me deixa fazer nada. Não me deixa comer. Ela não para de chorar. Ela não dorme. Eu não sei o que fazer. E você fica jogando as coisas pela casa. Eu não aguento mais. Eu estou sem paciência. Como se isso fosse resolver alguma coisa. Não vai resolver nada. Mas na hora. A gente precisa o que? A gente precisa falar. A gente precisa explodir. A gente precisa expressar. Aquilo que a gente está sentindo. Não adianta nada. Agora que ela está dormindo. Eu estou organizando a casa. Limpando essa zona. Arrumando as coisas. Catando roupa do chão. Colocando roupa para lavar. Porque é isso aí, né? As responsabilidades não param. É a vida, né? A vida de casado. É isso. A vida de mãe. É isso. Só precisava desabafar um pouquinho. Obrigada por escutar. Olha só esse tapete. Que eu passei o aspirador na sexta-feira. Olha esse sofá. Quanto pelo tem nesse sofá. Olha isso. É muito pelo de cachorro, gente. Os dois soltam muito pelo. Olha só. Os dois. Estou falando de você também. É muito pelo. A Joy solta ainda mais que o Fox. Olha esse tapete. A situação. Parece limpo, né? Se você olhar assim de longe. Mas se você chegar perto. Olha quanto pelo que tem. Olha. Olha a sujeira que tem isso. Aí eles trazem a ração pra comer em cima do tapete. Olha só. Sexta-feira, tá? Hoje é segunda. Ó. Folha lá de fora. Tá vendo? Ó. Que a varanda tá aqui. As folhas entram tudo aqui. Olha isso. Olha isso. Isso aqui que eu falei, ó. Em frente à porta de entrada. Tudo molhado, tá vendo? Isso aqui, gente. Passei pano. Tem três dias. Só não passei final de semana porque eu queria descansar, mas... Olha a situação. Na casa toda fica assim porque entra com o pé molhado da neve. E aí molha tudo o chão. Ó. Pela casa toda tem esses bolos de pelo, tá vendo? Na casa toda. Não importa quantas vezes eu passe o aspirador. No dia seguinte vai tá assim. Olha debaixo da mesa. Isso é pelo. Bolos de pelo. Principalmente da Joy. Tá vendo que é branco? É muito pelo. Isso tá debaixo da mesa. Olha aqui. Pense. Como que a pessoa não surta com uma casa nesse estado. Agora eu vou ter que embarrer. Porque se eu ligar o aspirador, eu vou acordar nela ali. E isso é o que eu não quero. Não quero acordá-la. Porque ela tá com sono. Se ela acordar, ela vai começar a chorar de novo. De sono. E vai ficar brigando contra o sono. Igual ela tava fazendo. Não quero isso de jeito, viu? Então eu vou passar a vassoura. Quando ela acordar, mais tarde eu passo o aspirador no tapete. É o jeito. E já vou passando o plano. Ela tá segurando a própria mamadeira. Como você conseguiu? Tão pequenininho assim. Com as duas mãos, ó. Ai, não aguento não. Não tô ajudando. A outra mão pra segurar na câmera. Não quer mais? Não? Não, não quer. Não quero. Consegui limpar a casa. Aspirei tudo. Varrei a cozinha. Passei pano. E ela ficou quietinha. Porque eu coloquei ela ali, ó. No tapetinho dela. E aí, agora eu coloquei a cadeirinha dela aqui em cima da mesa. Mas tá seguro. Tá aqui na minha frente. E tem espaço dos dois lados. Então, não tem chance de cair. Mas eu coloquei ela aqui. Fiquei balançando e ela dormiu. Ó. Tá quietinha. Quietinha. Enquanto isso, eu vou fazer umas coisas aqui no computador. E eu tinha que ir no correio. Levar um envelope lá do Steve. Mas... Acho que eu vou deixar pra ir amanhã. Porque já são... Que horas? Dez para as quatro. Eu acho que eu vou ficar aqui no computador mesmo. Editar uns vídeos. E amanhã eu passo no correio. Que boniquinha. Hoje o jeito é trabalhar assim, ó. Ela agarrada em mim. Aí eu com o telefone na mão. Respondendo as mensagens. No Instagram. No computador aqui, editando o vídeo. E é... É a vida, gente. É a vida, né? Já tentei colocá-la aqui do lado, ó. Fica, não. Steve tá chegando. São seis horas agora. Já tá totalmente escuro. Às vezes ele tá chegando em casa. Ele falou... Quando eu chegar em casa, você pode ter o tempo que você quiser de descanso. Eu fico com ela. Acho bom. Acho bom mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.